Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui entregue pela Brasoftware. Hoje teremos a segunda sessão do Road Technical falando de Azure. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Ramírez, lidera aqui o time de apps e infra dentro da Brasoftware, que é um viés mais técnico focado para a parte de data center e aplicação dentro do segmento de Azure. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação. Agradecemos a presença de todos, para quem tem acompanhado aí. São três sessões, a gente hoje está aqui na segunda. Então, hoje traremos um tema super relevante, falando da parte de backup, site recover dentro do Azure. E, bom, para a gente iniciar aqui, com a mensagem padrão de sempre, para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, estão aqui os QR codes, tanto do Instagram quanto do LinkedIn, podem estar acompanhando a gente nas redes, que a gente está postando sempre novidades, eventos que a gente está entregando de forma virtual. Em breve estaremos de volta ao escritório, então voltaremos a ter também eventos presenciais, mas por enquanto mantemos ainda a rotina de entregas remotas. Então, hoje estaremos aqui com um tema super relevante, super bacana. Novamente, estamos eu e o Cláudio, para quem conferiu a primeira sessão. Então, hoje a gente vai estar dando sequência aqui nas apresentações. Então, bom, já indo acho que direto ao ponto aqui, porque hoje é um tema, é uma sessão com bastante conteúdo, vou falar bastante, trazer informações super legais. Então, eu acho que já de imediato já podemos iniciar aqui, e novamente sejam todos muito bem-vindos, agradecemos a presença de todos. Então, iniciando já, falando um pouquinho da parte de backup, hoje a gente vai falar de Azure Backup e Azure Site Recover, que são dois produtos da Microsoft que você consegue estar contratando, para estar utilizando no seu ambiente local, no seu ambiente em nuvem. Antes da gente entrar diretamente no produto do Azure Backup, eu quero falar dentro de um contexto geral de backup, que é um tema, acho que, super relevante. E muitas das vezes, quando a gente está dentro de um cenário de utilização, de um data center local, a gente tem todas as nossas rotinas de backup, a gente pensa, bom, vou criar um plano de migração para a nuvem, mas como que vai ficar meu backup? A plataforma já oferece backup de forma nativa, eu preciso pagar por isso, como é que funciona? Então, acho que é super importante, antes da gente começar a falar do produto Azure Backup, a gente começar falando também de quais são as possibilidades que a gente tem de backup hoje, quando a gente está falando no contexto de utilização de nuvem pública. Então, inicialmente, nós temos dois caminhos, o mais padrão, vamos dizer assim, de utilização de backup, que a gente costuma dar esse drive para clientes que querem contratar esse serviço. O primeiro, a utilização do serviço do Azure, chamado Blob Storage, com a utilização de uma solução terceira. E, em contrapartida, a gente tem a contrapartida não, mas o segundo produto que a gente tem disponível seria o próprio Azure Backup, que é a solução de backup da Microsoft, que a gente consegue estar fazendo a contratação dentro do Azure, para, de forma eficaz, a gente conseguir fazer o backup. Então, quais são as diferenças? Dentro de um contexto de backup, o que eu vou estar utilizando? Qual é o melhor cenário dentro da minha realidade para que eu consiga posicionar? Não, eu vou contratar um Azure Blob Storage, eu vou contratar um Azure Backup. Então, aqui a gente vai falar um dos principais diferenciais deles, tá? E como que o Azure Backup consegue apoiar a gente em determinados tipos de demanda, para que a gente veja o porquê que ele pode ser tão eficaz, dependendo do meu cenário. Antes da gente iniciar, para cair de cabeça aí no tema, acho que é super importante a gente dar visibilidade de como que funcionam as questões de redundâncias e armazenamentos dentro do Azure, né? Que quando a gente vai contratar algum tipo de storage, ou serviço do próprio Azure Backup, a gente começa a ver algumas siglas, né? LRS, GRS, RAGRS, né? Que são ambos os serviços aqui, contém essas nomenclaturas. Aparecem outras novas quando a gente fala de Blob, que é o ZRS, GZRS e assim por diante, né? Então, acho que é um tema super relevante, né? Para a gente entender o que a gente está contratando, né? E não só ir no modo Wizard, quando a gente estiver na página do Azure, né? Fazendo o provisionamento do nosso serviço, e sair clicando, não saber nem o que você está contratando de verdade, né? Então, de uma forma geral, né? Para a gente explicar o que cada uma dessas siglas significam, basicamente, aqui a gente está falando da camada de redundância do armazenamento, né? Uma camada de redundância que eu vou estar contratando para o meu dado estar sendo colocado na nuvem, né? Então, o que isso significa? Por padrão, o Azure, ele te entrega uma camada de redundância local, que é a LRS, onde basicamente, como é que funciona isso? Você tem o seu dado, né? Vamos supor, aqui fazendo uma analogia, que você vai fazer, vai colocar uma foto dentro de um storage, né? Ou vai fazer o backup de uma foto, né? Aqui pensando nos dois cenários, utilizando um blob storage, né? Para você colocar o seu arquivo dentro de um storage, ou você utilizando o Azure backup para fazer o backup de uma foto, né? Então, a gente tem, entre aspas, aqui os dois cenários idênticos, né? Por padrão, a Microsoft faz o quê? Ela, quando você coloca esse arquivo dentro do Azure, né? Ela vai replicar esse arquivo, mas duas vezes dentro do data center dela, né? Em equipamentos distintos, né? Que é a camada LRS, que é a camada local de redundância que eu tenho, que é o padrão que o Azure vai me oferecer. O que isso significa? Esses arquivos, eles vão estar em domínios de falhas distintos, né? Na última sessão, acabei falando um pouquinho de como é que funciona essa questão de domínios de falha, né? Que, basicamente, você tem uma questão de segregação física, né? Então, são equipamentos distintos, e esses equipamentos vão estar sendo alimentados por uma rede distinta, né? Um do outro. Camada de alimentação elétrica também, parte de refrigeração desse ambiente, né? Por quê? Se der problema em um desses meus arquivos, eu tenho outras duas réplicas idênticas que eu vou conseguir estar acessando, né? Então, por padrão, a gente tem a LRS. E, quando a gente vai fazer uma contratação, normalmente, se vocês prestarem atenção, já vem marcada a opção GRS, que, basicamente, é a mesma coisa da LRS, porém, ele vai pegar esses três arquivos e replicar para uma zona par da região que eu tenho utilizado, né? Que eu tenho selecionado para fazer o aprovisionamento. Então, vamos fazer uma analogia. Eu criei um storage no sul do Brasil, e a minha redundância está como GRS. Esse G significa de geográfico, né? Então, eu estou fazendo o quê? Uma redundância geográfica do meu componente, né? Então, basicamente, eu vou ter três cópias na região sul do Brasil, e essas três cópias vão ser replicadas para a região par do sul do Brasil, que, no caso, é o centro-sul dos Estados Unidos, né? Então, ao invés de eu ter três arquivos idênticos, eu vou ter seis. Para quê? Para que se der um problema numa região, na região sul do Brasil, o meu dado ainda está gravado numa região secundária, né? O que isso me acarreta? Benefício. Eu vou ter uma maior disponibilidade, né? Caso a região fique totalmente incomunicável, né? Por exemplo, a região sul do Brasil, eu tenho esse dado em uma outra região armazenada, né? Só que, em contrapartida, isso acaba encarecendo, né? O meu custo, porque eu vou ter o dobro de armazenamento, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho o custo de armazenamento no Brasil e nos Estados Unidos, né? Existe uma terceira opção também, que é o RA de RS. Esse RA é de Read Access, né? Então, dependendo de como o meu ambiente está projetado, eu consigo acessar a informação ou do Brasil ou dos Estados Unidos, né? Então, assim, pensando nesse cenário, eu consigo, na minha região secundária, né? Que eu vou estar replicando esse dado, eu tenho uma camada de acesso, de leitura, né? Para que eu consiga consultar os dados diretamente lá, de lá, né? O que isso me acarreta de benefício, que eu consigo ter aí um balanceamento, né? De acessos, dependendo de como tiver a minha estrutura dimensionada para isso, né? Existem outras siglas aqui, que é a ZRS, GZRS, RA, Basicamente, né? Eu coloquei até embaixo, né? Porque acaba sendo uma nomenclatura muito parecida, o que muda é que aparece a letra Z, né? Que é quando a gente está utilizando uma zona de disponibilidade, né? Então, quando a gente fala de região, na última sessão, acabei tocando nesse tema, né? Que a gente tem as regiões do Azure e dentro de uma região, você tem de um a três data centers, né? Então, quando uma região tem mais do que um data center, ela tem zonas de disponibilidade, né? Ou seja, por exemplo, a região leste dos Estados Unidos tem, por exemplo, né? Três zonas de disponibilidade, ou seja, existem três data centers físicos, né? Então, são três prédios distintos, onde cada um é uma zona de disponibilidade. E quando, por exemplo, eu habilito a ZRS, em vez de eu ter três dados dentro do mesmo data center, em equipamentos distintos, os meus dados vão estar cada um em um prédio, né? Então, é mais ou menos essa analogia. E tudo isso se replica para as próximas opções, né? Então, na GZRS, eu vou ter essa redundância por zona, na minha zona primária, na minha região primária e na região secundária, né? De replicação. E aí, a GZRS, a mesma coisa, né? Então, basicamente, esse Z significa zona que eu tenha essa replicação através das minhas zonas dentro da região que eu tiver escolhido, tá? Então, basicamente, né? Para a gente conseguir identificar aqui algumas das diferenças, quando a gente fala de tipos de possibilidades de backup, né? O Blob, ele te permite algumas opções extras se comparado com o Azure Backup. Dando sequência, né? Quando a gente fala da possibilidade de backup no Azure utilizando o Blob Storage, qual que é o benefício, né? Na verdade, eu vou voltar um passo atrás, né? Só para explicar aqui, que aqui, no caso, a gente está falando da utilização do Azure Blob Storage, mais uma solução terceira. Aqui, eu estou usando esse logotipo, né? Para quem não conhece, é a solução da Veritas, né? O Backup Exec, que é uma solução que se integra com o Azure, né? Então, você consegue utilizar o seu Backup Exec integrado diretamente com o Azure para fazer backup, né? Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente vai por essa opção de utilizar o Blob Storage, quais são os benefícios que a gente tem, né? O primeiro benefício seria a tierização de armazenamento, né? Ou seja, dentro do Blob Storage, que é um componente do Azure, você consegue tierizar o seu armazenamento em quente, frio, arquivo, né? E aqui não é uma tierização, mas eu vou explicar para vocês porque que isso está aqui. E eu também consigo reutilizar o licenciamento que eu já possuo, né? Então, vamos supor, fazendo uma analogia, né? Eu estou no meu ambiente local, eu quero migrar o meu serviço de backup para o Azure, né? Ou eu quero começar a colocar meus backups no Azure, né? Então, putz, eu vou manter minha estrutura local, mas ao invés de eu ter uma fita de backup localmente, ter uma tape, né? Para ter todo aquele trabalho de ficar remanejando as fitas, ordenando, etc., eu quero jogar tudo para a nuvem. Pensando num cenário onde eu já tenha uma versão de backup exec compatível com essa integração, basicamente eu só contrato no Azure o Blob Storage e eu consigo fazer essa integração, né? Então, ao invés de eu estar contratando uma solução de backup, eu estou contratando somente armazenamento. E o que esse armazenamento me possibilita? Esse armazenamento me possibilita, né? Eu tenho três categorias, que são a quente, a fria e a arquivo, né? Cada uma delas tem uma especificidade. Quando a gente fala de backup, a gente pensa nessas duas últimas aqui, né? Que no caso, a camada quente, você tem um custo um pouquinho mais alto de armazenamento, porém um custo mais baixo de transação, de operação, de leitura escrita, né? Dentro daquele, 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 daquele storage. Esse é a camada fria, que você tem um custo mais baixo de armazenamento, um custo um pouquinho mais elevado de operação, se comparado com a camada quente, né? Então, aqui é super indicado para a gente utilizar como backup. Aqui, para uma aplicação, por exemplo, que precisa salvar temporariamente, né? Ou, enfim, algum, alguma informação ou, por exemplo, há uma rede social, por exemplo, né? Onde você publica a sua foto e ela vai ser muito acessada, né? A gente utiliza uma camada quente porque você vai ter um valor um pouquinho mais alto na questão de armazenamento, porém, na camada de transação, você tem um valor muito mais atrativo, né? Que é completamente o inverso da camada fria, né? Que você tem um custo de armazenamento muito mais baixo e um custo de operação um pouquinho mais alto, se comparado com a camada quente. E, por fim, a gente tem a camada arquivo, né? Que, no caso, é para a gente fazer uma retenção histórica de um dado, né? Onde você vai ter um custo muito baixo de armazenamento, porém, aquele dado, ele não fica online, né? Então, para você fazer um restore, tem todo um processo para você conseguir acessar aquele arquivo, né? E o restore dele acaba sendo um pouquinho mais caro. E qual que é a vantagem, né? De você utilizar o Blob Storage? Além de você ter essa atirização entre frio e arquivo, né? Para os seus backups, você consegue automatizar, né? Através do Lifecycle Management, que é uma feature, né? Do Blob Storage, onde você define, né? De quanto em quanto tempo arquivos não acessados, eles vão passar de uma camada para outra, né? Então, por exemplo, aqui não se aplica, né? O cenário de hot, mas, por exemplo, arquivos que estão na camada fria não acessados a 180 dias, eles vão direto para a camada de arquivo, né? E depois de um período X de dias que esse arquivo não é acessado, ele pode ser deletado, né? Então, você consegue automatizar essa questão, né? De você estar em um determinado tier pela temperatura do seu arquivo, né? Se ele é um arquivo que recentemente acessado, ele continua na Google, né? Que ele pode ser pode ser feito um restore recente ou ele pode estar na camada de arquivo que você não vai mais precisar dele, enfim, apenas para fazer uma retenção histórica, né? Para cumprir alguma cláusula de contrato. Depois de um período, né? Máximo de retenção que você precisa cumprir, ele é deletado automaticamente, né? Então, esses são alguns benefícios. Aqui, falando um pouquinho do modelo de arquitetura, né? De um backup local onde eu tenho meu data center e quero fazer essa integração com o Azure para levar meu backup para a nuvem, né? Então, basicamente, eu tenho um servidor de backup exec onde eu tenho meu parque, né? De servidores físicos e virtuais. Eu integro ele através da internet com o Glob Storage e faço toda a minha rotina de backup para o Azure, né? Então, aqui é um cenário modelo de backup local. Pessoal, só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no começo. Se vocês tiverem dúvida, tá? Fiquem super à vontade de estar utilizando aí o campo de perguntas, tá? No final, a gente vai deixar uns minutinhos aí para tirar as dúvidas, né? Se sobrar tempo. Caso tenha alguma dúvida mais pontual e quiser estar conversando com a gente também, entre em contato com os times de vendas de vocês, com os Account Managers, que a gente pode estar buscando uma agenda para tirar dúvidas mais pontuais, tá bom? Só para reforçar aqui. Então, falando de um modelo de arquitetura de backup local utilizando o Glob Stories, basicamente, né? Padrão, eu só integro através da internet com o meu Glob e já consigo, de forma super simples, mandar os meus arquivos para a nuvem, né? Para ter essa camada aí, essa camada de redundância, né? Que a nuvem te possibilita e também, né? Pagar por tierização, por uso de armazenamento que acaba sendo muito interessante. E aqui é um modelo de backup em nuvem, né? Então, pensando no cenário onde eu tenho máquinas virtuais em nuvem e eu quero utilizar o Glob, né? E eu tenho o backup exec, por exemplo. Eu já tenho o backup exec. Eu consigo sim utilizar o backup exec na nuvem, só que tem um porém, né? Eu preciso subir uma máquina virtual para ser o meu backup server na nuvem, né? Então, qual que é, talvez, um cara que pode dificultar, né? As coisas aqui. Eu vou precisar ter uma máquina virtual a mais para ser o meu servidor de backup na nuvem, né? Mas eu mantenho também todas as minhas políticas, etc. Então, aqui é só um cenário onde eu tenho máquinas virtuais na nuvem e eu quero utilizar um backup exec na nuvem, por exemplo, né? Eu sou uma máquina, instalo o backup exec, né? Então, o próprio Azure você já tem a imagem, né? Através do Marketplace com o backup exec e você consegue fazer esse processo de integração de forma super simples, tá? Porém, né? Você vai ter o ofensor aqui de um custo adicional referente à questão da máquina virtual que vai fazer esse backup, né? E tem os pré-requisitos de armazenamento, etc. Então, esse é o primeiro cenário de backup possível quando a gente fala de backup no Azure e o segundo, né? Do famoso Azure Backup, né? Como é que ele funciona, né? Você já consegue integrar diretamente com as máquinas virtuais que você tem dentro do seu ambiente de forma super simples, né? Ele é totalmente criptografado, né? Você consegue utilizar MFA dentro do serviço também, utilizar dentro do Azure a camada de MFA para te propor esse item adicional de segurança, né? Para que realmente não tenha, por exemplo, uma violação de acesso, né? Alguém tenha roubado algum usuário, alguma senha, por exemplo. Então, você tem um MFA que é uma camada adicional aí de segurança e você consegue fazer a recuperação dos seus dados, né? De forma super rápida, né? Porque basicamente é um serviço de plataforma, né? Onde todos os armazenamentos vão estar disponíveis para aquele serviço e de forma super eficaz você consegue tanto integrar com o seu ambiente em nuvem para fazer o backup quanto fazer um restore, né? Só que quais são alguns diferenciais, né? Quando a gente fala da questão do Azure backup você não consegue utilizar ele somente para fazer backup na nuvem, né? De Azure, por exemplo. Então, eu não consigo utilizar o Azure backup para fazer backup somente das minhas máquinas virtuais que estão no Azure, né? Eu consigo também nesse tipo de cenário só que está uma informação aqui adicional que talvez nem todo mundo tenha visibilidade, né? Você consegue fazer backup de servidores on-prems. Mais para frente a gente vai ver uma topologia que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse cenário de fazer backup de servidores on-prems, né? Que no caso seria dentro de um data center próprio local que você tenha. Além disso, né? Ainda falando de Azure você consegue utilizar o Azure backup para fazer backup de VMs que estejam rodando um SQL server, né? Diretamente. Qual que é a diferença do meu primeiro componente aqui, né? Que é utilizar o Azure backup em cima de uma virtual machine ou utilizar um SQL server rodando numa VM dentro do Azure, né? Aqui basicamente pensa que a gente vai ter uma cópia da máquina virtual, né? Então, eu vou ter uma cópia de toda a máquina virtual. Deu algum problema eu consigo deletar minha máquina virtual que deu problema eu faço um restore que eu tenho backup, né? a partir do momento que eu tiver essas informações eu vou conseguir fazer o restore de uma VM completa dentro do Azure. Quando eu falo de SQL server ou um VM, né? Um virtual machines basicamente eu vou conseguir fazer um backup não a nível de máquina virtual mas a nível de banco de dados, né? Então, a solução vai se conectar no meu banco de dados, né? Eu vou conseguir listar todas as planilhas todas as tabelas, né? Toda a estrutura do meu banco de dados e eu consigo fazer um backup mais granular, né? No sentido de que se eu precisar fazer um restore eu não preciso fazer o restore da minha máquina toda, né? De todos os meus bancos o que levaria um pouquinho mais de tempo eu consigo fazer um restore de uma tabela específica que apresentou um problema que eu perdi algum dado, né? Então, acaba sendo muito mais eficaz em questão de eu ter granularidade para fazer o restore e não comprometer o restante da estrutura do meu banco de dados. O mesmo para SAP HANA, né? Em cima de máquinas virtuais dentro do Azure, né? Basicamente o HANA, né? A versão de banco orientada à memória dentro do Azure para SAP e da mesma forma que eu consigo fazer para SQL eu consigo fazer para SAP também, né? Com toda a granularidade para enxergar isso a nível de bases, né? Para que eu não consiga no momento que eu for fazer um restore não comprometa a integridade do restante do meu ambiente. Um outro item super interessante também que eu consigo fazer backup é do Azure Files, né? Que é o serviço de compartilhamento do Azure, né? Onde basicamente eu tenho, entre aspas, um file server compartilhado para a internet, né? E aqueles dados eu consigo conectar junto com o Azure Backup e ele fazer o backup, né? Ter a rotina de backup automatizada juntamente com o meu Azure Files. E por fim, também não menos importante eu consigo utilizar o serviço, né? De plataforma como serviço do Azure para Postgre. Então, isso daqui é a versão mais nova, né? Em questão de disponibilidade de atualização do Azure Backup eu consigo sincronizar com o meu serviço de PostgreSQL o serviço de plataforma gerenciado da Microsoft para fazer o backup, né? para fazer todas as minhas automatizações de backup facilidade de restore etc. Então, de forma super simples a gente consegue estar cobrindo todos esses parâmetros aí de backup. Seguindo para a questão de arquitetura o que eu tenho aqui? Facilmente quando a gente está falando aqui de um cenário de backup local quando estou utilizando o Azure Backup eu tenho duas opções coloquei até aqui como opção 1 para o próximo opção 2 para explicar quais são as diferenças então sim se eu tiver um data center máquinas virtuais ou máquinas físicas dentro do meu ambiente eu consigo fazer o backup delas para a nuvem utilizando o Azure Backup então diferente da primeira opção que era o Blob Storage como a ferramenta terceira no caso eu utilizei o exemplo do backup exec mas existem várias outras ferramentas de repente vocês até possuam uma ferramenta que se integra com o Azure basicamente só você contratar storage na internet no Azure e através da internet você consegue fazer o backup criar suas rotinas de backup e replicação para o Azure basicamente a diferença do Azure Backup para a primeira opção é que com o Azure Backup eu já penso num cenário onde eu não tenha uma ferramenta de backup localmente pensando aqui no exemplo o Veditas Backup Exec então se eu tiver um data center eu não tenho uma ferramenta de backup de mercado para estar fazendo backup dessas máquinas eu posso contratar o Azure Backup na nuvem eu vou criar um backup vault e basicamente eu tenho duas opções a opção seria criar um servidor de backup server instalar o backup server que vai utilizar toda a estrutura do backup exec e fazer o backup dessas máquinas ou seja eu vou ter um servidor dedicado de backup e isso acaba facilitando na questão quando eu vou por exemplo fazer backup de máquinas virtuais de algum host que eu tenho seja VMware ou Hyper-V você consegue apresentar esse host para o backup server e ele vai fazer backup das máquinas virtuais então você não precisa ficar instalando um milhão de agentes você só faz essa apresentação e a opção dois seria esse cenário onde você consegue você não precisa na verdade você não tem a necessidade de criar um servidor local você instala um agente em cada máquina seja servidor físico ou servidor virtual e faz a configuração apresenta para o seu backup vault esse servidor que você instalou se autentica tem toda a camada de segurança de usuário então você vai sempre trabalhar na camada de autenticação que o seu usuário tem a permissão dentro do Azure para que você consiga fazer o backup desses componentes então são dois cenários distintos na primeira opção você tem um servidor dedicado um backup server que você utiliza o motor do Azure Backup para enviar suas informações para a nuvem e no segundo cenário na segunda opção você instala em cada servidor o agente do Azure Backup apresenta para o seu vault e você cria todas as suas automatizações de backup e por fim e não menos importante quando a gente fala de um cenário de backup em nuvem os dois cenários anteriores eram cenários de backup local quando a gente já tem máquinas virtuais dentro do Azure basicamente eu só habilito o backup eu não vou nem precisar eu fazer a instalação de um agente se eu estiver já utilizando as imagens do Azure que já estão com todos os pré-requisitos ali de instalação do Azure Backup basicamente no processo de criação eu vou ter um dos steps vai ser a questão de backup eu posso estar habilitando ele selecionando qual que é o vault que eu tenho de backup e de forma assim super simples eu já deixo habilitado o backup então acaba sendo muito mais simples se a gente comparar naquela primeira opção que no caso seria utilizando uma solução de mercado e o o block storage que eu precisaria ter um servidor dedicado ou seja aquele servidor está me gerando custos de forma super simples dentro do Azure para as minhas máquinas virtuais eu consigo estar habilitando o meu serviço de backup na hora de criação eu só apresento qual que vai ser o cofre de backup que eu vou estar utilizando e a partir disso eu já consigo estar definindo qual que vai ser a minha política de backup então tem esse ponto também super relevante na questão de política que você consegue customizar e criar várias políticas cada uma para uma determinada necessidade dentro dessa política você cria qual que vai ser a janela que aquela política vai ser executada então eu tenho servidores que eu posso fazer meu backup no meio da tarde eu tenho meu servidor que eu só consigo fazer backup de madrugada então eu consigo criar várias políticas no que diz respeito a qual que vai ser o horário que a minha rotina vai ser executada e também qual que vai ser o meu priorito de retenção que é super importante também esse quesito do período de retenção porque você consegue definir quais que vão ser a quantidade de dias semanas meses e anos que aquele recurso aquele backup vai ficar retido antes de ser expurgado do meu cofre então você consegue criar diversas políticas com retenções distintas então o que que isso me auxilia você vai ter aquela granularidade dependendo da sua necessidade eu tenho por exemplo uma máquina virtual de desenvolvimento por mais que seja desenvolvimento eu tenho o backup habilitado porque eu faço muitas alterações e de lá eu já vou passar por um cenário de produção meio que uma desenvolvimento homologação então você consegue criar uma por exemplo uma política de retenção diária de sei lá até 15 dias então você vai ter 15 versões distintas daquele daquele componente de 15 dias atrás então quando você for fazer um restore você tem opções para que você por exemplo putz eu fiz uma alteração na minha máquina paro de funcionar as coisas mas eu não identifiquei isso no momento certo então ao invés de eu ter somente uma versão para fazer um último restore eu tenho 15 versões de 15 dias atrás então 15 14 13 sucessivamente para estar selecionando e validando se a partir daquele ponto eu não tinha feito aquela alteração que começou a impactar diretamente na minha performance ou na minha aplicação enfim dentro desse contexto então você consegue criar pontos de restauração em questão de dias semanas meses e anos também um ponto super interessante que você consegue habilitar retenção por anos porque muitas das vezes você tem a necessidade por exemplo contratual de reter dados durante 5 anos um exemplo então você consegue criar lá a sua retenção dentro da sua política para reter dados por 5 anos caso tiver algum problema judicial alguma coisa que você precise daquele arquivo você está tranquilo porque você já criou essa política e você consegue fazer o reestore das suas informações que vão estar lá retidas durante esse período então basicamente a gente falando do cenário de backup são essas as diferenças de você estar utilizando uma solução que você já possui integrando com com storage basicamente você só está contratando na nuvem armazenamento e muitas das vezes você já tiver aquele licenciamento você está reutilizando ele eu utilizei o exemplo do backup exec mas existem diversas outras soluções de mercado que são compatíveis com o Azure para você fazer essa integração e basicamente pensando mais num cenário local que você quer fazer um backup direcionar esses backups para a nuvem você só integra e já consegue estar fazendo esse backup quando a gente fala do Azure Backup a gente está contratando uma solução de backup que é a solução que vai fazer essa cópia toda essa questão de ter essa inteligência de você ter o agendador mas o armazenamento então basicamente é essa diferença que muitas das vezes a gente não consegue identificar quando a gente está comparando apenas a contratação de armazenamento e a contratação do Azure Backup que é uma ferramenta de backup que vai te entregar esse resultado tá bom bom pessoal então o que eu tinha para falar de Azure Backup e Backup é isso vou passar aqui agora a palavra para o nosso amigo Claudio Toledo que ele vai falar um pouquinho da questão do site Recover como que a gente consegue utilizar o site Recover para as nossas demandas como ele pode agregar para o nosso dia a dia tá bom pessoal a palavra é sua Claudio obrigado muito obrigado Alain pelo grande parte que você já trouxe para a gente de conteúdo das frentes de backup cenários gerais de recuperação e armazenamento no Azure acho que é muito importante a gente olhar para essa frente de estrutura de backup quanto a gente fala de resiliência da nossa infraestrutura de forma geral não só em nuvem mas também falando para cenários de utilização híbrido ou 100% local com uma saída de edificação externa e cenários 100% cloud também acho que o ponto agora do site Recover é muito interessante porque a gente consegue ter os dois pontos de construção em ambientes que andem de mãos dadas de fato as duas soluções não são frentes exclusivas e é claro uma abordagem muito diferente quanto a gente fala do modelo e infraestrutura que a gente tem envolvida nesse setup mas através da cloud Microsoft a gente também tem a possibilidade de utilizar o Azure Site Recovery que é o ASR chama bastante ele pela sigla dele passar aqui por alguns pontos falar um pouco da frente de arquitetura de referência como que funciona essa solução e o mais importante entender trazer para dentro da sua realidade entender se isso faz sentido porque existem possibilidades que eu trago alguns pontos de referência mas a ideia é que sempre a solução seja construída para representar a melhor forma de atender a sua regra de negócio falando que tange em questões de infraestrutura acho que o primeiro ponto que é legal a gente fazer um overview geral falando de Azure Site Recovery de forma geral ele é uma solução que ela é focada em frentes de replicação para cenários de fato ali em sites em falhas de sites especificamente falando aqui o material ele está um pouco guiado a falar de replicação entre sites do Azure mas ela é uma ferramenta que ela é 100% compatível para você utilizar em cenários híbridos então você pode utilizar o Azure Site Recovery como solução de replicação para o seu site local então é interessante que você tenha essa possibilidade de utilização híbrida então você pode replicar aí as suas máquinas virtuais de forma geral no Azure ou não para qualquer outra região do Azure falando até daqueles pontos que o Alan introduziu muito bem de replicação em diferentes regiões geográficas isso traz um nível de SLA até maior para a gente por conta de você não estar à mercê de eventos de ordem geográfica que aconteçam em certas regiões basicamente você não precisa de provisionar ali a nível de infraestrutura frentes de construção de fato como se você estivesse setando um outro ambiente muito diferente do quando a gente pensa no contexto de Site Recovery para sites locais proprietários nossos no qual a gente precisa de fato ter um volume de infraestrutura ali adquirido de nossa propriedade muito grande de fato uma duplicação direta e o Site Recovery é muito interessante quando a gente fala um pouco da arquitetura eu vou falar desse ponto de custos e despesas operacionais que você vai ter com ele e é de fato uma solução bem diferencial quando a gente fala em questão de multiplicação e redundância de sites e comparando com custos que a gente teria de ambientes proprietários você pode colocar frentes do Azure Site Recovery Mobility Service como uma extensão para máquinas virtuais protegidas replicar máquinas virtuais redes virtuais conjuntos de disponibilidade enfim diversos serviços a replicação ela ela ocorre sobre HTTPS na porta 443 então não tem necessidades específicas de você ficar manobrando o seu firewall para construir esse cenário se bem que assim é uma tarefa que ela falando enquanto questões operacionais não é tão preocupante porque poxa um site recovery é algo de uma ordem de grandeza muito grande é o que a gente pensa quanto a importância e o impacto que isso tem mas de forma geral uma liberação mais simples ali de praticamente são algumas URLs de serviço da Microsoft aquelas é comum até .core.windows.net microsoft online com enfim algumas URLs de serviço que você tem e ele já vai estar hábil para se comunicar e conseguir realizar essa replicação tem basicamente essa frente de custos aqui baseados na sua região primária do Azure mas falando de um cenário de replicação local você só tem inbound enquanto você está fazendo essa replicação não é um ponto de preocupação é passando aqui para o próximo passo acho que a gente tem aqui um diagrama de arquitetura referente para um cenário de replicação de Azure para Azure mas a gente pode considerar também como origem como source environment o seu ambiente local o seu ambiente proprietário o que você tiver com base de virtualização é legal a gente ver como funciona esse modelo de replicação por Azure porque ele é uma frente bem mais dinâmica de apontos então de forma geral a gente tem aqui a nossa infraestrutura deixa eu colocar o apontador aqui para a gente falar dele de forma geral a gente tem aqui a nossa infraestrutura base que a gente está executando enfim a nossa workload os nossos serviços estão construídos aqui de forma que eles são compostos por servidores de máquinas virtuais podem ser por exemplo enfim arquitetura NT ou monolito enfim independente se a gente fala aqui de uma camada de infraestrutura como serviço então a gente vai ter as nossas máquinas virtuais uma infraestrutura de rede que vai estar aqui definida já dentro do que é necessário que foi planejado durante a implementação desse nosso ambiente e os nossos discos a gente sabe que de forma geral dentro do Azure tudo que tange a frente de armazenamento relacionado aos serviços de armazenamento eles são baseados em storage accounts a gente tem aqui em storage accounts e a camada de utilização dela está sendo os discos quando a gente vai fazendo a criação desse ambiente do ASR a gente vai precisar de alguns pontos muito simples a nossa história de account de cache e os nossos agentes de replicação e aí basicamente você já tem os pontos que são necessários para ter essa replicação e assim quando você começar a executar isso você vai ter a criação dessa sua região secundária que vai ser literalmente uma região com essa infraestrutura de rede que é necessário de você ter nela acrescentada redes virtuais do Azure as virtual networks que estão aqui nomeadas até como VNet que é o nome comum que a gente chama normalmente elas não tem custos então não tem problema você ter uma VNet aqui criada por exemplo em uma região específica ela não representa custo nenhum para você basicamente é uma estrutura que você deixar pronto se você tivesse ali algo formatado já para receber e essa conta de armazenamento aqui também que vai estar disponível mas a priori assim você não vai ter nada criado dentro dela armazenado dentro dela isso tudo nessa sua região de destino pode ser por exemplo uma região primária quando a gente fala de um cenário de replicação de um ambiente que é proprietário local seu para cloud ou então aqui dentro de um cenário de Azure para Azure a gente tem duas regiões distintas aqui geograficamente distintas sendo uma no leste dos Estados Unidos e a outra no centro na região central dos Estados Unidos e como funciona esse fluxo de replicação enquanto a gente fala de fato tem o meu OSR implementado esse é meu ambiente de base o que vai acontecer de forma geral aqui falando de um cenário de Azure para Azure de replicação a gente tem aqui quatro etapas macros a gente vai ter a máquina virtual ela vai estar registrada dentro do Azure Site Covering então ela vai ser como se fosse um servidor mapeado num serviço de backup uma vez que essa máquina ela estiver registrada ele de forma geral vai ter as interações dela com os discos enfim tudo que foi executado dentro da máquina vai ter esse tipo de de operação de fato no ambiente e continuamente os dados eles vão ser replicados para aquela história de account de cache que a gente sinalizou e uma vez que esses dados eles vão sendo constantemente armazenados nessa história de account de cache cria-se um fluxo de dado para a história de account da nossa região de destino então ele é replicado para essa nossa região target de failover e uma vez que você tiver enfim a falência que esse primeiro site seu essa primeira região do Azure por exemplo fique indisponível é executado o failover a virada de chave e aí as máquinas virtuais elas vão ser provisionadas dentro desse ambiente para que de fato você comece a iniciar essa execução no ambiente secundário sem a necessidade por exemplo de provisionamento prévio dessa infraestrutura então assim é legal que a gente esse fluxo ele vai ser constante uma vez que o SR for setado e o ambiente está constantemente atualizado sempre disponível para caso necessário você fazer esse DR você não vai por exemplo ter uma janela planejada para executar isso independente do momento uma vez que foi feito o setup e essa replicação está sendo feita essa chave fica disponível para ela ser virada e o ambiente novo ser utilizado aqui é um pouco da frente do processo de replicação então é basicamente aquele mesmo diagrama que a gente teve no slide prévio a gente tem o nosso ambiente aqui que está mapeado para dentro do nosso site recovery ele é composto pelas máquinas virtuais e seus respectivos discos existe um fluxo de dados aqui que é criado com a replicação desses cenários isso baseado sempre na instalação da extensão na máquina virtual ele registra isso no site recovery então o site recovery não é um recurso um serviço palpável por si só ele é um conjunto de componentes que formam essa estratégia desse projeto de ter o seu site replicado é claro você consegue gerenciar tudo isso baseado no Vault Recovery Services do Azure mas ele é difícil da gente pensar como um recurso palpável diretamente é mais o processo que ele é responsável por orquestrar e executar existe uma replicação contínua ela é iniciada e ela se mantém durante enquanto for necessário essa replicação para o nosso disco aqui de cache e uma vez que esse nosso disco de cache estiver recebendo esses dados ele vai transferir isso para o nosso nosso target de replicação aqui no caso essa segunda região então assim esse volume de dados aqui registros que as máquinas vão realizando é armazenado aqui e passados para esses nossos discos que ficam no destino e uma vez que você tiver esses esse processamento dos dados são criados ali recovery points consistentes a cada cinco minutos para você ter de fato esse ponto de replicação constante caso por exemplo tenha algum tipo de falência no ambiente principal propriamente você vai ter um recovery point muito próximo para o seu ambiente de destino então essa aqui é uma arquitetura de exemplo simplificada a gente está falando aqui só de duas máquinas virtuais mas o serviço ele é totalmente escalável para atender os mais diversos ambientes ambientes menores e até muito maiores do que a gente tem aqui listado e aí que está de fato o ponto de atenção falando que a gente tem esse ambiente aqui montado já e recorrente o que a gente tem aqui de custos operacionais falando de frente de consumo de fato olhando olhando para um cenário de data sempre proprietário e disaster recovery de também um data sempre proprietário você tem que precisar se preocupar até com a alocação desse site secundário geograficamente você vai por exemplo precisar alugar um espaço físico dentro de um prédio enfim ter alguma uma matriz por exemplo da empresa que vai hospedar esse data sempre secundário toda a frente de infraestrutura básica então refrigeração desses equipamentos infraestrutura de rede de manutenção recorrente do próprio local a infraestrutura de fato de hardware então os servidores suítes enfim os roteadores a estratégia de rede que você vai ter que traçar porque querendo ou não preciso ter uma conexão segura para veicular essa replicação a estratégia de replicação você vai precisar também de serviço para realizar isso entre diferentes sites e de forma geral olhando para isso tudo você vai ter um fluxo muito intenso então você precisa ter um link também para aguentar essa replicação e não onerar enfim as demais tarefas que você estiver realizando dentro dessa sua infraestrutura dentro do Azure é claro assim é só ofertado como serviço então muitas dessas partes elas já são facilitadas e gerenciadas Microsoft frente de data center e infraestrutura de hardware não precisa nem passar pela nossa cabeça é só escolher a região do Azure que a gente vai usar basicamente tem a frente de replicação dos dados que o Alan trouxe muito bem LRS ZRS GRS enfim que atentar esses pontos porque isso são frentes que impactam também dependendo do que a gente tem como requisito mas o que a gente vai ter de custos pensando nesse ambiente são dois principais fatores de custos o custo por agente de fato que a gente tem o Azure Site Recover que vai orquestrar isso tudo ele tem um custo por utilização dele por máquinas virtuais que você replica então ele é baseado num custo como se fosse um custo por agente que você tem instalado no seu ambiente e além desse custo você vai ter um custo recorrente desses discos que são criados aqui na sua região de destino então uma vez que esse disco ele é criado ele é como se fosse de fato um espaço alocado você vai ter um custo recorrente naqueles discos enfim armazenamento ele está ali disponível para ser utilizado a qualquer momento então ele tem esse custo recorrente então assim de forma geral são essas duas verticais que a gente vai ter como tomar como base aqui quando pensar em viabilidade de um projeto desse porém existem os cenários que é claro a gente executa tudo isso é como seguro a gente faz tudo isso mas a expectativa é que isso nunca precise ser utilizado mas quando precisa ser utilizado ele vai ter que estar disponível então em cenários de utilização de fato que é quando por exemplo o cenário de failover então assim teve por algum motivo aqui interrompido algum ponto de funcionamento do nosso site principal enfim se a site está inacessível teve algum problema de infraestrutura específica a gente vai ter aquela infraestrutura que está pronta que foi como base da arquitetura do slide anterior porém as máquinas virtuais elas vão ser provisionadas e vão utilizar nesses discos que são constantemente atualizados então nesse nosso ambiente de target ele sobe as máquinas quando o failover ele é executado e né enfim né o que a gente tem aqui principalmente de cenários de atenção você pode utilizar ali qualquer dos recovery points que foram gerados né a ideia é sempre utilizar o mais recente os discos vão estar disponíveis e nesse cenário específico o que acontece é que assim além dos custos recorrentes que a gente citou anteriormente de agente e disco a gente vai ter o custo de computação utilização de computação sobre essas máquinas que estão sendo provisionadas porém esse custo ele é só a frente a janela que eu tiver ali de recuperação então pensando num cenário hipotético né que ocorreu um failover enfim ou a gente fez um teste de failover mesmo desse nosso site principal e provisionou esse nosso segundo ambiente como que vai ser a minha fatura né no final das contas o que eu vou ter de custos ali vou ter o meu custo recorrente que ele é padrão dos meus agentes e do storage que eu utilizo nessa minha região de target e também eu vou ter um custo dessas máquinas virtuais porém só pelo período que elas ficarem alocadas então por exemplo nesse meu teste de failover a gente deixou as máquinas alocadas ali por exemplo durante 4 horas pensando num tempo de manutenção para colocar o site principal de volta no ar hipotético também eu vou ser cobrado de fato por essas 4 horas que essas máquinas vão estar disponíveis uma vez que eu tiver o meu site principal em volta eu posso desprovisionar esse meu ambiente secundário que estava sendo utilizado para esse meu cenário emergencial de failover e uma vez que eu tiver isso executado eu vou ter ali uma fatura de custos dessas máquinas virtuais referentes só ao período de utilização desse meu poder computacional então assim é bem interessante porque mesmo sendo uma ferramenta ali que ela tem uma recorrência um serviço que ele gera certa recorrência e a gente tem principais pontos de atenção de custos o modelo de cobrança de infraestrutura de computação propriamente dito ele é flexibilizado para que seja viável não faz sentido eu precisar adquirir essas máquinas a longo prazo sendo que eu não tenho nem previsibilidade de uso delas e a ideia é que eu nem utilize elas porque a gente não espera que ocorra um failover e assim de forma geral esse aqui é claro um cenário um pouco mais simplificado para a gente elucidar o funcionamento existem possibilidades da gente orquestrar e pensar em diferentes arquiteturas para implementar isso o core está aqui a gente vai ter esse serviço que é baseado nos agentes que ele precisa estar ali na frente de replicação região disponível para utilizar se eu não me engano o serviço do ASR ele está disponível em praticamente todas as regiões do Azure tem alguma região ou outra um pouco mais nova que isso está em implementação mas a gente tem a possibilidade de utilizar esse serviço aqui no sul do Brasil pensando por exemplo em você aproximar a região do Azure dos seus clientes ou até da sua própria estrutura de tecnologia que precisa gerenciar isso e assim o ideal é que esse failover não aconteça mas tem por exemplo cenários onde existe algum tipo de fluxo mais intenso você pode pensar e utilizar também essa estratégia de recuperação então assim de forma geral olhar para esse ambiente aqui tomar ele como base de referência a Microsoft dentro da central de arquitetura do Azure é uma página muito interessante da gente sempre acessar ela disponibiliza algumas possibilidades para você tomar como base já colocando pontos de boas práticas e outras frentes que forem necessárias para vocês visualizarem entender o ambiente de vocês um ponto que eu acho que é legal também é a compatibilidade do agente do Azure Site Recovery com sistemas operacionais é uma matriz bem grande também mas é sempre passível de validação principalmente pensar em ambientes legados que você tem versões aí de sistemas operacionais que não estão na última vigente é um ponto de atenção que a gente tem que colocar aqui nessa fase de planejamento e discussão do projeto possível para mapear Windows servidores Windows e Linux também então a gente tem essa flexibilidade de utilização como a gente fala de uma camada de infraestrutura é um pouco mais simples a gente não está a nível de aplicação não precisa ficar se preocupando com frameworks enfim todas as outras camadas que a gente tem quando a gente fala só de virtualização e de forma geral acho que já falei aqui o ponto-chave assim falando de virtualização é uma saída muito interessante e é um serviço que ele pode ser complementar ao Azure Backup que o Alan trouxe previamente então a gente tem a possibilidade de ter uma estratégia de backup para uma replicação falando a nível de dados enfim ou até a nível de infraestrutura e ter por exemplo um ambiente complementar para servidores ali de ambientes de produção de um DR de fato de replicação daquilo em uma região secundária do Azure ou até ter como primeiro site ali dentro do Azure então a ideia é utilizar isso como uma estratégia para ser complementar a sua estratégia de levada para a cloud é bem comum no mercado a gente tem clientes nossos que seguiram esse caminho você criar primeiramente uma estrutura de DR ou backup em cloud e como próximos passos passar a provisionar e utilizar serviços já nativamente então é uma ótima opção para quem quer dar um primeiro passo porque é algo que não vai precisar influenciar diretamente seu ambiente proprietário falar de migração mas é legal que você começa a utilizar o serviço lá tem um pouco dessa experiência se familiarizar com alguns conceitos e por exemplo executar algum teste de failover para avicionar esse ambiente para ver como é o funcionamento dele testar a performance todos esses pontos é uma ótima porta de entrada para a gente colocar esses pontos na mesa falar de cenário de utilização de cloud e serviços já gerenciados por um fabricante específico não só Microsoft o Alan já falou na frente de por exemplo outras imagens de sistemas operacionais de outros fabricantes enfim a gente tem uma flexibilidade bem grande no cenário de cloud Microsoft quanto a isso bem pessoal agradeço aí o tempo e a atenção de todos vocês que ficaram com a gente até o final aqui na tela a gente tem um QR Code e um o link que leva para vocês para uma pesquisa de feedback para o nosso evento a gente agradece quem puder responder é muito bom para a gente até trazer eventos melhores para vocês posteriormente a ideia é que a gente sempre constantemente conseguir incrementar o nosso processo aqui o nível de informação que a gente traz é bem breve e enfim como acho que o Alan citou a gente tinha o chat aberto Alan se você tiver perguntas quiser responder passar para mim fica à vontade de posicionar enquanto o pessoal finaliza aí e quem puder preencher o nosso feedback show de bola Claudinho obrigado aí pela apresentação agradeço também aos que ficaram até aqui com a gente lembrando que a gente vai ter uma terceira sessão ainda eu só não me recordo do dia acho que vai ser na semana que vem então vai ser também um tema super bacana que a gente vai estar trazendo para vocês e vamos às perguntas para a gente conseguir cumprir aqui o tempo da agenda alguém como anônimo fez uma pergunta assim acho que a pergunta ficou um pouquinho não sei se foi feito em algum momento que você estava falando eu acabei não acompanhando quando ela chegou mas a pergunta é essa se apenas um host falhar ele será provisionado no target environment então assim eu entendo que a pessoa quis questionar se eu tiver algum problema em um host específico esse host vai ser provisionado de forma vamos dizer assim instantânea no cenário de ASR você consegue responder Claudinho não sei se ficou claro eu entendi acho que entendi sim mas é primeiramente obrigado aí por ter posicionado a pergunta você pode ter sim esse nível de segregação por máquinas virtuais a gente não pode não precisa tratar o ambiente inteiro como um bloco só para essa replicação e virada de ambiente de failover dá para sim fazer isso por máquina virtual e você consegue também é legal que na própria no próprio HUD no portal de gerenciamento do Azure Site Recovery no portal do Azure você consegue fazer teste de failover de hosts específicos mas é possível sim e tem só para acrescentar tem o processo inverso também se você quiser por exemplo criar um grupo você consegue criar um grupo e ao invés de fazer não o restore mas fazer o failover de uma única máquina você consegue criar um grupo por exemplo aplicação e fazer o failover daquele grupo então você tem essa granularidade de você criar um grupo ou fazer de uma única instância só para complementar o Rafael aqui também perguntou como é que fica a gestão de DNS para a virada do ambiente eu vou tomar a liberdade aqui de responder Claudinho basicamente existe a possibilidade de você criar uma estrutura réplica de DNS você faz meio que um processo na unha vamos dizer assim só que existe a questão de ser um processo não tão inteligente então quando a gente fala da questão de você lidar com o DNS existe um cara chamado Traffic Manager do Azure que basicamente ele vai fazer o que você consegue criar por exemplo dois ponteiros de DNS e você cria um primário e um secundário e ele fica fazendo aquele health check então você cria uma regra para ele ficar fazendo esse health check a partir do momento que ele não respondeu o DNS primário e tiver um limite de tentativas que você parametriza ele passa a atender pelo segundo DNS então no Traffic Manager junto com o Site Recover você consegue criar toda essa estrutura de DNS para quando ele tiver no on-premise você cria essa estrutura de prioridade ele vai direcionar para o on-premise parou de responder a partir de tantas solicitações ele vai direcionar para o secundário então pensando num cenário fiz um failover tenho o Traffic Manager configurado eu consigo trabalhar dessa forma onde eu tenho um serviço bem configurado a partir do momento que ele parar de responder no DSS ele já vai consequentemente direcionar para o outro teoricamente esse outro seria quando eu faço meu failover ele já vai estar lá disponível eu vou fazer também o seguinte Rafael eu estou colocando a documentação que fala especificamente desse cara da utilização do Traffic Manager junto com o Azure Site Recover tá bom acho que o Cristiano mandou mas eu não entendi a pergunta aqui no slide eu entendi aqui vou até voltar aqui Cristiano para explicar mas é é bom que você traz até para a gente clarificar mais um pouco esse cenário que esse slide ele está falando de um cenário de replicação entre dois ambientes distintos do Azure em regiões distintas então aqui ele está simulando como se fosse no caso a gente tivesse uma falência nesse data center Microsoft enfim algum problema de comunicação e essa região ficasse fora a região replicada aqui no central US ela ia ficar disponível mas é super justa a sua pergunta é interessante também porque a gente pode ter por exemplo enfim né viradas ali de hosts específicos e outras outras possibilidades de granularizar isso dentro do nosso cenário acho que super justa aí obrigado por ter complementado bom pessoal muito obrigado aí para os que ficaram até aqui só reforçando se vocês puderem estar preenchendo aí a pesquisa ajuda bastante a gente para a gente continuar evoluindo dentro das entregas que a gente faz aqui de forma conjunta tá bom até para respeitar o horário a gente vai ficando por aqui agradecemos a presença de todos não esqueçam que teremos a terceira sessão dentro dessa desse pacote aí de entregas são três sessões para a gente trazer conteúdos em nome da Bras Software a gente agradece a todos tenham uma ótima semana e até a próxima um grande abraço para vocês e até mais muito obrigado pessoal e aí Obrigado.